Sabe aquela make clássica que você pode usar em qualquer ocasião, delineado perfeito, com aquela boca vermelha que você pode arrasar em qualquer evento? É essa! Vem aprender como fazer essa maquiagem, é super fácil e simples, simples de fazer. Com uma sombra marrom clarinha, eu vou esfumar todo o côncavo. Essa é a única sombra que eu vou usar para esse look. Só com um pincel mais fofo, esfuma bem o côncavo, só para dar aquela profundidade a mais, uma marcação a mais. Para o delineado, eu gosto de usar um especial da Englot. O melhor delineador para mim é o delineador em gel. Esse é na cor 77, que é o mais preto. E eu uso o pincel da Sigma para fazer o delineado. Mas qualquer pincel chanfradinho, assim, com essa ponta dá certo. Primeiro, você vai querer ficar com o olho aberto, para fazer a marcação do canto externo. E depois, é só puxar para o meio. E depois, vem com o pincel no canto interno e puxa para o meio. E assim, você vai conectando e fazendo a marcação do delineado. É bem simples de fazer. É só praticar. Depois de fazer essa marcação, é só você preencher os lugares que tem branco. E aí, você pega o pincel e coloca bem no cantinho interno, para poder fazer essa marcação com a pontinha. Para dar um efeito mais bonito para o olho, eu gosto de sempre passar também nesse cantinho interno, na parte de baixo. Porque daí dá essa ilusão que o olho é bem assim, formato de amêndoa, assim, de gatinho, sabe? Eu acho que fica lindo. E aí, eu gosto de preencher também o canto externo. Para a linha d'água, eu gosto de passar um lápis mesmo, bem rapidinho, só preencher o branco. Daí, eu volto com uma sombra mais clarinha e vou iluminar embaixo a sobrancelha. E é só. Agora, é só caprichar no cílio. Se você quiser colocar cílios postiços, pode colocar também. Só que, como eu acho que não precisa para esse look, eu vou só caprichar com a máscara mesmo. Daí, para os cílios de baixo, eu vou usar uma outra máscara de cílios, que é a da Lancome. Que ela tem esse pincelzinho mais virado, que facilita bastante para passar nos cílios inferiores. Para a pele, eu vou usar a base da Dior, a Forever Skin. Mas, a base que você achar que for melhor para você, serve, tá gente? É só essa maneira que eu gosto de aplicar. Eu gosto de espalhar um pouco com a Beauty Blender e voltar com ela molhada e dar leves batidinhas, concentrando bem a base na pele, porque eu gosto de uma cobertura mais alta. Agora, para iniciante, quando é para um evento, eu gosto de fazer o contorno bem leve. Eu acho que, se você for exagerar, exagera na hora que estiver praticando, mas não na hora que não tiver como você tirar toda a maquiagem e fazer de novo. Então, vai com um pó que vai ficar bem mais fácil de você espalhar bem, sumar bem esse pó no rosto. É uma leve marcação de nada, fica bem natural. Vou marcar o queixo também, né? Que fica bem mais bonito. Sempre que eu termino de passar qualquer coisa no rosto, eu gosto de sempre voltar com um pincel mais fofo e sumar bem tudo. Para ter certeza que não tem nada marcado. Agora, para a iluminação, eu vou pegar o corretivo da Natura, esse aí é na cor Bede Claro, e vou aplicar embaixo do olho e também fazendo essa marcação no nariz, que é o que vai dar aquela aparência do nariz ser mais fino. E eu gosto de passar também no bigodinho chinês, né? Que vai dar uma certa, assim, vai iluminar mais o centro do seu rosto. E aí, com o contorno mais para o lado de fora, que a gente, na verdade, não fez contorno, só que com essa iluminação vai dar a aparência de um contorno, por ela ser bem mais clara. E eu passo no queixo também, para dar essa iluminação. E é só voltar com a Beauty Blender e sumar bem, que não vai ter problema nenhum. Vai estar tudo bem iluminado. E nada marcado. Vou deixar esse corretivo secar um pouquinho e passar um blush no rosto bem rapidinho. Eu gosto mais das cores rosas, eu acho que fica mais bonito para a minha pele. E daí, assim que eu terminar de passar o blush, eu já vou selar o corretivo. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pó, passar por cima de onde eu passei o corretivo, e selar, ter a certeza que esse corretivo não vai mover durante o dia, durante a noite. Quando eu suar, ele não vai sair, não vai mover do lugar, não vai ficar nas linhas de expressões. Este é o segredo da make durar, gente. Agora, para o batom, eu vou usar o vermelho, ou vermelhi, da Quindis Berenice. E eu sempre começo passando na parte interna. E depois, eu vou passando mais para o externo, né? Para a gente poder fazer esse desenho certinho. Mas não se preocupe. Se você não conseguir passar dentro da linha, é só voltar com o corretivo e limpar em volta. Agora, você usar um pincel também ajuda muito. Aqui, o que eu vou fazer com o pincel? Eu vou delinear os lábios para fora um pouco, que é o que dá a aparência dos lábios mais cheios, né? Mais carnudos. Então, para fazer isso, é importante você usar um pincel, e não o próprio pincel que vem no batom líquido. Usando um pincel fica bem mais fácil. Agora, o segredo para delinear do lado de fora é você aumentar mais essa partezinha do cupido, nessa partezinha do coração, chame o que você quiser. E não dos lados. E é só isso. É bem simples de fazer. Pratica aí em casa, que vocês vão conseguir, tá bom? Espero que ajude vocês. Clique em gostei se gostou e se inscreva no canal. Beijinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho